E aí, amigos e amigas e seguidores do meu canal no YouTube, queria montar o desafio pra vocês. Quer ver que o meu X1 devia uma faca? Então, eu vim recebendo muita proposta no canal no YouTube, o pessoal vem mandando mensagem, no meu Facebook mesmo. Centenas de pessoas pedindo pra jogar X1 com o Raipanen. Então, eu pensei numa parada, eu vou botar as regras aí embaixo, quem quiser jogar com ele vai ter que ler as regras, e se tiver de acordo, eu boto vocês pra jogar. É só dar uma olhada ali, e quem quiser jogar, coloca aí embaixo, nos comentários, o que quer jogar, aí eu mando uma mensagem dizendo o que é preciso pra poder realizar esse X1. Já é? Valeu, Raquim. Já é. Quero ver quem ganha desse moleque aqui, eu não sei se eu não mando faca, duvido. E tem mais, se vocês quiserem, eu posso gravar o vídeo de vocês jogando o X1 contra, lembrando que esse moleque também é aquele rapaz que jogou o X1 da mãe versus filho, entendeu? Aquele moleque que tomou uma surra da mãe. Tomou uma surra da mãe. E o vídeo eu posso postar no YouTube. Que eu não sei se eu mando faca. Quem não sabe? Ah, eu não sei se eu não mando, quer dizer. Então, se vocês quiserem, eu posso também postar o vídeo no YouTube, aí vocês também vão ficar bem conhecidos pelo fato de jogar com esse moleque aqui, que é o menino prodígio do Crossfire.